Pequenos blocos de madeira são cuidadosamente ajustados. A tinta cobre as letras que vão formar a imagem final. Um pouquinho de força para puxar a alavanca e pronto, está feita a impressão. Esses pequenos bloquinhos com letras são conhecidos como tipos gráficos. Eles são a base da tipografia, uma técnica de impressão que atravessou séculos e ainda hoje é pesquisada. Na UFC, existe um laboratório voltado ao estudo da técnica, o Laboratório de Tipografia do Ceará. A gente abraça a tipografia como uma maneira, uma perspectiva de se ver o design hoje na contemporaneidade. Então, quando você faz um livro, faz uma marca, faz uma placa, faz um cartaz, você acaba, muitas vezes, usando formas de letras distintas. E usando de uma maneira particular. Então, este uso e o próprio desenho dessas letras é o que interessa a gente. A gente estuda isso aqui. O espaço existe desde 2015. Os pesquisadores do assunto têm à disposição cerca de 270 fontes em metal, madeira e plástico. Esse é um dos maiores acervos em universidades brasileiras. Além disso, o laboratório também conta com quatro impressoras de produção e duas impressoras de prova. A união entre tecnologia e processos tradicionais é uma das principais características do Laboratório de Tipografia do Ceará. Aqui, os alunos aprendem a criar impressões em tecido e papel utilizando tipos móveis como este. Um conhecimento que faz toda a diferença na formação desses futuros profissionais. Ana Letícia veio de longe só por isso. Ela é estudante de design da Federal de Minas Gerais. A mobilidade acadêmica permite aprofundar conteúdos que não são explorados na universidade da estudante. Eu acredito que o meu conhecimento de tipografia evoluiu 100% devido tanto às disciplinas teóricas, que é de introdução ao desenho tipográfico, que é tanto teórico quanto prático. A questão de história da tipografia aqui é teórico, mas também a vivência aqui dentro do laboratório, porque a gente vê a teoria nas disciplinas, mas aqui dentro a gente pratica da mesma forma. Conhecimento que não fica só no laboratório. Prova disso é o mais recente livro lançado pelos pesquisadores, considerado uma das obras-primas do design nacional. As publicações e todos os outros produtos contam com a participação direta de estudantes como Nilo. Todas essas coisas que a gente faz, elas têm esse meio-fim que é muito importante para a nossa formação e para a nossa, vamos dizer assim, educação e disciplina de terminar os projetos e pôr a cara para fora e mostrar o que a gente faz aqui dentro do design. Com essas ações, os membros do laboratório esperam não só ampliar o aprendizado em tipografia, mas também agregar valor e contribuir com a preservação do método. Alguns dos acabamentos gráficos mais caros que você encontra hoje em dia, tudo isso é feito com equipamentos tipográficos, que foram adaptados ao longo dos anos. Quando a gente estuda isso, a gente consegue fazer com que os nossos alunos compreendam exatamente de onde veio esses recursos gráficos, de onde vieram essas soluções e como eles podem fazer com que equipamentos hoje mais rudimentares do que os que são usados em gráficas comerciais de grande porte hoje em dia, como eles operam e como eles podem dar uma resposta não semelhante, mas igual, idêntica, a um custo infinitamente mais baixo.